Olá, agora eu vou falar para vocês sobre esse incrível produto, o climatizador de ar Brise 506 Cadence. Ele possui um sistema cooling pad com filtro colmeia, um moderno sistema de climatização que utiliza a evaporação de água para refrescar naturalmente o ambiente. Aí você não corre o risco de ressecar o ar. O reservatório desse produto tem a capacidade para 5,3 litros de água, facilitando na hora de encher e limpar. Pois ele é removível, filtro de ar lavável e antipoeira. Impede a entrada de sujeiras no climatizador, tornando o ar expelido mais puro e limpo. O climatizador 506, ele vem com um recipiente de gel para você levar ao congelador e quando congelado, colocar no reservatório de água, onde aumenta a sensação de frescor do ambiente. Ainda tem as aletas verticais e horizontais, que distribuem o ar em todo o ambiente. É fácil de usar, são três velocidades. Funções resfriar e oscilar, proporcionando mais liberdade e controle sobre a avaliação de temperatura do ambiente. É ideal principalmente para regiões que tenham o clima mais seco. Ele ainda conta com alça e rodinhas deslizantes, o que torna mais fácil o deslocamento do aparelho. Funciona como circulador de ar, pois a eficiência do produto está diretamente ligada à umidade relativa do ar. Esse é o CLI 506 Brise da Cadence. Espero que tenha gostado. Até mais!